Câmara agora Combate às drogas Em um dos bons momentos da Câmara de São Luís, o combate às drogas foi discutido por parlamentares e autoridades. Os temas debatidos aqui de fato irão contribuir bastante para que o prefeito, juntamente com sua equipe, possa aprimorar a gestão em prol de combate às drogas. Com certeza todos nós sabemos que a droga mata diariamente e destrói famílias e a gestão está preocupada para erradicar de uma vez por todas esta problemática aqui na cidade de São Luís para que jovens e crianças não entrem. Foi uma audiência pública muito interessante, muito boa e que contribui muito para o combate às drogas que ocorre hoje. A Câmara de Vereadores está de parabéns mais uma vez pela iniciativa e esperamos, a sociedade espera que realmente isso aí seja o início de um grande trabalho por parte da Câmara de Vereadores. O município de São Luís acaba de aderir a um programa federal CRA que é possível vencer. É preciso que a Câmara, exercendo seu poder de fiscalização, crie a sua frente parlamentar para fiscalizar as ações do comitê municipal e apoiar e fortalecer o conselho municipal de drogas. É preciso realmente implantar políticas públicas efetivas, garantir uma oportunidade social para os nossos jovens, para as crianças e adolescentes, para que não sejam realmente vitimados. E aqueles que já estão vitimados, é preciso realmente ter as condições de tratamento, as condições de dar acolhida, de fazer realmente a superação social. A nossa intenção é criar políticas públicas para que a gente possa tentar amenizar esse crescimento do CRAC, das drogas em si hoje na nossa cidade. E nós entendemos que isso é um problema de saúde pública, ou seja, nós temos que criar políticas públicas para que a gente possa amenizar. Não tem como resolver o problema, acabar com as drogas. Nós vamos trabalhar dessa forma de prevenção para que a gente amenize esse número crescente de usuários. Veto do prefeito Elivaldo Holanda Júnior. Outro momento importante da Câmara de São Luís foi a votação do veto do prefeito Elivaldo Holanda Júnior, a criação da Secretaria de Cultura do município. Vereadores que votaram a favor do veto. Manoel Rego Manoel Rego Nato Sérgio Frota Paulo Luiz Pedro Lucas Fernandes Marquinhos Helena Duailib Sebastião Albuquerque Honorato Bárbara Soeiro Bárbara Soeiro Pavão Filho Francisco Carvalho Armando Costa Chaguinhas Roberto Rocha Júnior Rose Sales Professor Lisboa Beto Castro Estêvão Aragão Barbosa Lages Josué Pinheiro Astro Deogun Isaías Pereirinha Vereadores que votaram contra o veto. Gutenberg Araújo Luciana Mendes José Joaquim Marlon Garcia Ivaldo Rodrigues E Fábio Câmara Vereadores que não participaram da votação. Edmilson Jansen E Ricardo Diniz A melhor maneira que eu achei de solucionar o problema foi essa. Manter o veto e o prefeito já deu a palavra, mandou um documento para esta casa que em 2014 criou uma secretaria, uma secretaria muito bem estruturada para a cultura. Então, eu vou esperar que o prefeito cumpra a palavra dele. Uma arrecadação prevista no orçamento de 2 bilhões e 500 mil caiu para 1 bilhão e 900 e não teria como implantar. Tanto prova que as demais secretarias que foram suscitadas da criação também não foram encaminhadas. E nós resolvemos acompanhar o veto do prefeito, já que a partir deste ano ele encaminha para a LDO e para a LOA orçamento para a futura secretaria que será criada ainda este ano. Projetos do Poder Executivo Em regime de urgência, a maioria da Câmara de São Luís aprovou um pacote de três projetos do Poder Executivo sob protestos da minoria. A vereadora, Luciana Mendes, não é contra o parcelamento. Ao contrário, eu fui, se o senhor observa, ao meu parecer, apenas quando a inconstitucionalidade do artigo 6. Quanto todas as demais matérias, eu sou favorável. A visão da indústria da vereadora, em um momento algum, será prejudicada. Ninguém será prejudicado, porque a inafastabilidade do Poder Judiciário não é legal, ela é constitucional, é de cima para baixo. Se ela não é uma vereadora, Luciana Mendes, está a esse ponto que é, no parecer dela, que ela também é igual a direito, está dizendo que o artigo 6 é constitucional. As empresas de ônibus devem 70 milhões de reais de ISSQE, o Selma deve quase 200 milhões de ISSQE. Nessas grandes empresas, ninguém sabe o quanto que a Vale traz para os nossos municípios, ninguém sabe aqui, quais são as 50 maiores empresas, os maiores devedores. Nós precisamos disso para poder votar o Refaz. Tivemos a oportunidade de aprovar aqui três projetos importantes. O primeiro dele, referente ao reajuste dos servidores públicos municipais. O segundo, há uma diferença de 2% também de aumento para os profissionais da educação. E o terceiro, que foi o mais polêmico, que é o do Refaz, a recuperação de créditos tributários de contribuintes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, o que vai favorecer a execução de muitas atividades aqui em São Luís, na área da saúde, na área da educação, da cultura, tantas outras que são precisas. Aconteceu o aumento de 7,5% para os servidores de modo geral e 12% a mais para os educadores, que consta isso no estatuto do magistério. Então, nós aprovamos aquilo que era possível à prefeitura, acordado com o sindicato dos professores. E o outro projeto, que é o do Refaz, é um artifício que a gente usou, legal, porque a prefeitura precisa arrecadar. Existem muitas pessoas que são inadimplentes. Então, ela criou um parcelamento de até 48 vezes, onde as pessoas podem realmente pagar os seus impostos junto à prefeitura. Isso aí é bom para a saúde, é bom para a educação, é bom para o município de modo geral. Atividades da CPI do Peixe. Na semana que passou, a CPI do Peixe colheu o depoimento do vereador de Cedral, Luís de Moraes, um dos proprietários da empresa Pacific, responsável pela venda do pescado para a Semapa, em 2012. A empresa não tem ligação nenhuma com as irregularidades que foram apontadas pelo relatório. O relatório é explícito e declara e diz que a ingerência foi dos gestores. Eu vim esclarecer, como um cidadão brasileiro que sou, como um homem público, é o que sabia da comercialização do pescado da Pacific. A empresa minha é Pacific. Ela atua no mercado há 28 anos. E a Pacific, que eu tenho gerência sobre ela, já está no mercado há 6 anos. Não só eu invento, como o próprio relatório que inventa a empresa, que diz que a empresa ainda tem um remanescente a receber de 832 mil reais. O atual titular da Semapa, Marcelo Coelho, também prestou seu depoimento à CPI do Peixe. A CPI está sendo toda feita, as pessoas estão sendo ouvidas, as pessoas envolvidas, no que está nos documentos oficiais da controladoria. Então, é um trabalho sério que tem muita credibilidade. Tanto é que é a base da CPI. Quanto ao município de Via Pacific, ela tem cobrado esse débito aí. O que vai realmente nos respaldar, se existe esse débito ou não, é o trabalho que está sendo feito pela CPI e pela controladoria do município. Depois de ser finalizado tudo isso aí, é onde nós vamos realmente ter tudo esclarecido e saber quem deve a quem. Se ela deve a prefeitura ou a prefeitura deve para ela. Eu acho que isso tudo aí vai ser esclarecido no devido processo que está acontecendo na CPI. O presidente da CPI do Peixe, o vereador Pedro Lucas Fernandes, disse que submete a apreciação dos membros à convocação de outros nomes para a próxima semana. Na próxima semana temos reunião da comissão para avaliar todas essas sugestões de convocação. E aí também, como se encerra e começa a fase de elaboração do relatório. A Câmara de São Luís postou até ontem, dia 6 de julho, mil tweets e 1.016 informações dos vereadores no Instagram, perfazendo 2.016 fotos em HD.